Você quer saber se esse cara tá afim de você? Aquele cara que você tá paquerando já faz um tempo, mas você não sabe, você não tem certeza, eu vou te dar outras dicas agora pra você identificar se esse cara realmente tá afim de você, tá? Meu nome é Carol Dutra, eu sou especialista comportamental de relacionamentos, tô aqui pra te dar outras dicas sobre relacionamentos, empoderamento feminino e tudo mais. Bom, tem um carinha ali que você já tá de olho já faz um tempo, que você já tá paquerando já faz um tempo, mas você não sabe, às vezes ele dá assim, demonstra que ele está afim, mas às vezes ele demonstra que não, né? O cara dá uma recuada e você não tem certeza, puxa Carol, como que eu vou ter certeza se esse cara tá afim de mim? Existem algumas, tem algumas nuances aí, tem algumas dicas aí que eu vou te dar que vão demonstrar se esse cara realmente tá afim de você. E uma dessas dicas, a primeira dica é a seguinte, se você tem um certo relacionamento com esse cara, por exemplo, você trabalha com ele, se você estuda com ele ou faz academia com ele, se você tem uma certa amizade com esse cara, fica um pouco mais fácil da gente saber, claro. E aí o que vai acontecer? Esse cara, ele vai estar sempre muito presente. Por exemplo, ele é um cara, um colega seu de trabalho e ele tem seu telefone. Então, ele sempre vai te mandar mensagens quase todos os dias, às vezes brincando, tirando sal, mandando meme, mas quase todos os dias esse cara vai se fazer presente. Isso quer dizer o quê? Que ele quer criar uma conexão com você. Ele se interessa em criar uma conexão contigo. Então, preste atenção nisso. Outra coisa é, esse cara, às vezes você tá ali, né, no trabalho e tal, e dado o momento, ou seja, em qualquer lugar, que você olha pra ele, ele vai estar te olhando, tá? Naquela hora aí, às vezes ele vai até virar, a hora que você olhar pra ele, ele vai até disfarçar e tal. Se você pegar esse cara te olhando algumas vezes, isso demonstra que, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, que, né, tem alguma coisa aqui que não tá, não tá muito bem, bem escrita aí. Tem algo no ar, tem algo no ar. E uma outra coisa assim, por exemplo, dentro do trabalho, dentro desse ambiente que você estiver com ele, ele sempre vai te chamar. Ele vai te chamar ou pra uma roda de amigos que eles estiverem conversando, dos colegas ali no café. Ele sempre vai tá brincando com você de alguma forma, te chamando a atenção. Se for um cara a mais, assim, que, mais brincalhão, mais comunicativo, é sempre aquele cara que vai tá brincando com você. Vai tá te zoando de vez em quando, sabe, fazendo brincadeirinha. Esse cara, ele, com certeza, ele tá ali permeando pra alguma coisa. Nas redes sociais, esse cara vai ser aquele que vai dar os likes, que, de vez em quando, vai brincar com você, manda alguma coisa pelos stories, né, mas ele vai tá sempre muito presente. Uma outra dica é, quando vocês forem pra um happy hour, por exemplo, seja da faculdade, seja do trabalho, ou de algum lugar, que vocês tenham ali, né, sei lá, uma ONG que vocês participem, que você tá, né, ali perto desse cara. E aí tem uma, vocês vão se encontrar, depois tem um happy hour, esse cara vai tentar sentar perto de você pra conversar mais com você, pra estar mais presente. É aquele cara que cuida um pouco mais, sabe? É aquele cara que quer estar um pouco mais presente. Uma outra dica é, quando ele te convidar, às vezes ele vai te convidar, por exemplo, pra um churrasco na casa dele. Ou então, ele vai te convidar pra sair junto com os amigos particulares dele, né, os amigos dele de verdade, aqueles amigos que são confidentes. Todo homem tem pelo menos um ou dois amigos que são confidentes, que eles contam a verdade, né, que eles falam, poxa, eu tô afim dela, tal, mas não sei como chegar nela, eu tô meio assim, tal. E aí, ele vai te convidar, claro, pode convidar outras pessoas ali, do trabalho, desse meio em que vocês estão inseridos. Ele pode convidar outras pessoas também, pra não dar tanto na cara, né, se às vezes ele for um pouco tímido. E aí, quando você for conhecer esses amigos dele, você presta atenção no que os amigos vão falar. Se eles falarem coisa do tipo, Ah, essa daí que é a fulana de tal? Ou então, Ah, essa daí que é a famosa tal, tal, tal? Preste atenção, se os caras falarem isso, o que que isso demonstra? Que esse cara fala muito de você, que ele comenta muito sobre você, e que provavelmente ele fala pros amigos que estão afim de você. Então, preste atenção nessas nuances, às vezes são coisas pequenas, como, por exemplo, o cara tá te olhando. E a mulher, ela tem aquela coisa, né, de uma visão 180 graus, bem avançada, assim. Por exemplo, ela às vezes tá olhando pra cá, e o cara tá aqui, e ela olha pra lá, e só que ela tá vendo que o cara tá olhando pra ela, né? Então, a mulher tem muito disso. Então, preste atenção, se é um cara que sempre tá muito presente, sempre tá te mandando mensagem, sempre tá brincando muito com você, te chama pra junto dele, né, dos amigos, ou de tá ali sempre muito presente, junto, que tô ali no happy hour, tô sentado do lado dela. Ou então, eles te convidam pra, nossa, convidar pra conhecer os amigos, então é, né? E aí, você presta atenção pra ver se os amigos falam de você ou não, né, se eles comentam alguma coisa. Então, são algumas nuances que a gente começa a perceber que, opa, peraí, tem algo aí, tem algo a mais que demonstra que esse cara realmente tá afim. E eu acho que, assim, de tudo isso, a questão do carinho que ele tem por você, da questão deles, quando o cara gosta, quando ele tá afim, ele tem muito dessa coisa de cuidar, do cuidado. Então, se ele for um cara que sempre tá cuidando de você, sempre perguntando se você quer uma água, se você quer um café, é, claro, né, não só isso, né, porque pode ser um cara amigo seu que não tenha nada a ver, mas sempre é um conjunto de fatores que vão levar a você ter essa percepção que esse cara tá afim. Então, é uma conjunção de fatores que vão demonstrar se esse cara realmente tá afim de você ou não. Então, preste muita atenção nesses carinhos, nessas formas de carinho, nessa coisa dele tá sempre muito presente, dele te apresentar pros amigos, às vezes pros familiares, enfim, preste muita atenção nisso, que isso demonstra realmente que esse cara tá muito afim de você. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, dá um like aqui se eu te ajudei de alguma forma, né, e compartilhe com as amigas daquela que tá na dúvida, não sei se, ai, será que ele tá afim de mim ou não? Manda esse vídeo agora pra ela, pro WhatsApp. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, aliás, tô adorando saber que vocês estão indo pra lá. Esses dias eu fiz até um, um post ali nos stories, agradecendo mesmo o carinho de todas vocês que estão indo me visitar lá no Instagram. Espero que vocês estejam gostando muito do meu conteúdo lá, que eu faço também com muito amor, com muito carinho pra vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.